Olá, queridos amigos. Hoje a nossa lição do Pílulas de Amor, o capítulo 26, intitulado Provas. Se a vida te visita com provas acerbas inesperadas, aguarda confiante o socorro que não falta. Foste preparado para esse momento e, ainda que não percebas, a vida regimenta reforços, ferramentas e recursos internos e externos a fim de te amparar na misericórdia e na esperança. Os instantes de amargura assemelham-se ao calor interno do forno que transforma a massa, conferindo-lhe sabor e crescimento. Amo as tuas lutas, aproveitando o instante precioso que passa, porque a vida é experiência ligeira que prepara a alma para o inevitável encontro consigo mesmo no campo da consciência infinita. Descansa no Senhor e nos afetos que te animam e preenchem o coração e aguarda confiante. Deus reserva-te o melhor. Essa lição maravilhosa, preciosa de Dias da Cruz nos fala, nos lembra, não é? Que no momento das provas acerbas, o socorro nunca nos falta. Nos lembra ainda que nós fomos preparados para o momento das lutas, para o momento dos testemunhos. Então as provas, elas vão chegar na nossa vida, encontrando-nos equipados para transcendê-las, para passarmos por estes obstáculos. Ainda que pareça que em muitos momentos nos faltam recursos e às vezes os nossos recursos internos são mesmo frágeis ainda. Mas Dias da Cruz vai nos lembrar que nestes momentos, ainda que não percebamos, a vida vai conspirar a nosso favor para que nós tenhamos sucesso. Trazendo reforços, ferramentas, recursos, ativando recursos em nós e trazendo os recursos externos para nos ajudar a vencermos a prova. Muitas vezes o que acontece é que nós, dentro da nossa fé ainda muito incipiente, ainda muito fragmentada, nós entramos pelas vias do desespero ou ainda na nossa imaturidade, no nosso querer, no nosso desejar que a vida seja diferente e na nossa não aceitação da vontade de Deus, nós nos fechamos dentro de uma cegueira espiritual, seja ela da inaceitação, seja ela do desespero e não conseguimos enxergar todos os recursos que a misericórdia divina sempre põe a nosso dispor para nos ajudar no vencimento das nossas provas. Então, diante das provas, é preciso ter calma, é preciso respirar, é preciso buscar a Deus para que dentro dessa confiança e desse espírito de aceitação, nós possamos então enxergar a abundância de recursos que a misericórdia divina coloca ao nosso favor. Lembrando que nem sempre os recursos são aqueles que nós queremos, mas são aqueles que nós merecemos e são aqueles que vão nos ajudar a chegarmos à vitória real. Lembrando que esses momentos de luta e de amargura estão preparando, trabalhando o interior da nossa alma, extraindo a pureza que existe dentro de cada um de nós. Ama as tuas lutas aproveitando o instante precioso que passa. Então, só a doutrina espírita vai nos ajudar a escutar. Ama as tuas lutas e não nos sentirmos loucos, porque para a maioria das criaturas, essa frase, essa ideia seria uma loucura. Mas nós sabemos que as nossas lutas são os degraus necessários do nosso processo iluminativo. Então, quando as lutas vêm, a gente agradece, a gente abençoa, entendendo que estamos, cada um de nós, em um momento particular de promoção espiritual e de elevação. E nos momentos de cansaço naturais, tão naturais, ele recomenda, descansa no Senhor, descansa no Evangelho de Jesus, descansa nas palavras do Mestre e descansa nos afetos, nas amizades, nos carinhos que nos animam, que preenchem o nosso coração e aguarda, espera, mas espera confiante, porque Deus sempre, sempre, e isso é uma das fatalidades da nossa existência, dias melhores necessariamente, inevitavelmente, virão para todos nós. Um beijo para vocês.